A gente muda de assunto porque uma chuva intensa de granizo assustou os moradores de São Joaquim nesse domingo. Quem está ao vivo com a gente é o Wagner Urbano. Wagner, muitos prejuízos por aí. Bom dia pra você. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. Então, aqui em São Joaquim, na tarde de ontem, domingo, aconteceu uma chuva de granizo intensa, com ventos e muitos estragos aqui no município. Mas no interior aqui de São Joaquim, na comunidade do Pericó, pode ter acontecido aí uma micro explosão, onde acabou aí tendo vários estragos lá na comunidade do Pericó, com destelhamentos. Inclusive até alguns locais ali caíram muros, caiu os telhados das casas. E em várias comunidades do interior de São Joaquim também foram registrados aí o granizo. Granizo aí de 3 a 4 centímetros. Isso fazia 25 anos que não acontecia aqui no município de São Joaquim uma chuva com tanta intensidade. E vale lembrar que agora está aí em plena florada das macieiras. E isso pode, sim, ter causado alguns estragos também nos pomares aqui de São Joaquim. Várias localidades aí registraram, então, o vento e o granizo na tarde deste domingo aqui no município de São Joaquim. Alguns locais também da Serra Catarinense, infelizmente, com registro de estragos. Agora pela manhã, a equipe da Defesa Civil do município de São Joaquim, juntamente com o pessoal da assistência social, está deslocando até a comunidade do Pericó para contabilizar os estragos e também fazer aí uma conversa junto com os moradores para ver o que eles mais precisam. Então, infelizmente, essa chuva de granizo e ventos acabaram tendo prejuízos aqui no município de São Joaquim.